Você não está aqui até agora Por causa de um homem Você só não foi embora Porque aquele que te trouxe está segurando você Olha a magalha Deus quer lembrar o teu nome do livro da morte E quer escrever hoje o seu nome do livro? Foi Deus que te trouxe de casa até aqui Trazer você até aqui foi a vontade de Deus Sair daqui sem Deus é a sua vontade Eu quero saber aonde está a primeira pessoa Que quer entregar a sua vida para Jesus agora E ter o seu nome escrito no livro da vida Saia do seu lugar e venha aqui na frente A primeira vida para Jesus Se tem alguém afastado Eu não estou te chamando nem para entrar na igreja Estou te chamando para voltar para Cristo Depois você vai congregar na igreja Aonde está a primeira pessoa Que quer entregar a sua vida para Jesus Estar no seu lugar e venha aqui na frente agora A primeira vida Aonde está? Se hoje ouvires a voz do Espírito de Deus Não endureça o teu coração Aonde está? Se a igreja orar Jesus vai trazer a primeira vida aqui na frente Já está vindo ali a primeira vida A segunda vida aqui Cadê a segunda vida para Jesus? A segunda vida A segunda Se eu vim aqui a roupa móvel Por causa desse rapaz Eu já estou satisfeito Aonde está? A segunda 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 Se tudo der certo Eu vou realizar uma cruzada no Maracanã Já decidi Não vai Não vamos tirar oferta Não vai ter quilo de alimento Vai começar às 3 da tarde E terminar às 10 da tarde Alguém para pagar o som já tem Deus levantou um empresário Ele vai doar 450 mil só para pagar o som A orçada em 1 milhão de reais Mas com 1 milhão de reais Depende do que você entende Se a alma tem valor monetário Se Billy Graham fez Tim Swagger fez O que a gente não pode fazer? Eu quero ver o povo de Rondonópolis Lá Uma, duas Quantos aqui creem que Jesus está aqui? Olha aqui A terceira alma A quarta alma chega Cadê a quinta alma para Jesus? A quinta alma A quinta alma metallica A quinta alma chama E o pai Eu também tô com dor, mas mesmo assim eu sou um adorador A água faz os seus feitos por causa da alimentação Se nós, e a partir de agora vamos adorar Se nós, Deus que é bendito, entramos aqui Cadê vocês? Não é agora que vamos destruir Se a gente começar a adorar O nosso Deus pode ir pra mim, nesse lugar Cantar o quê? Pregar o quê? Se nós, eu também não sei, a gente tem que adorar Se a gente ficar aqui, só para reclamar O nosso Deus, Deus que é bendito, nos matar Cantar o quê? Pregar o quê? Se vir a ceia de novo, amor E se essa visão, meu amigo, não se lembrar Com certeza vai no céu, mas iremos parar Tá bom, vamos cantar Tá bom, vamos adorar Faz assim, tu canta aí Eu canto aqui, então começa assim Majestoso, glorioso, poderoso, poderoso, invisível, imbatível, entreguendo em cima do mar Se as acabou de acontecer, o que é igreja, o chão, o chão acabou de tremer O chão tremer, o chão tremer, o chão tremer, o chão tremer Música PESäti com o seu coroto, o chão tremer, o chão tremer, o chão tremer, o chão tremer, o chão chão tremer Paulo, eu acabei de incendiar aqui, a corrente, a corrente acabou de cair, a corrente cair, a corrente cair, a corrente cair, a corrente cair, Jesus chegou, o carcelo é valor, não tem prisão, me seguramos agora, Jesus chegou, Jesus chegou, não tem prisão, foi não tem prisão, não tem prisão, e seguramos agora, a corrente cair, os car A perda da rola vai nos chamar, e vai nos perguntar, o que vocês vão perguntar, o que nós vamos falar daquele doido Paulo? Nós vamos cantar, nós vamos dizer assim, avante as mãos no céu, e salte a voz! Desceu da terra, ele é varão de terra, forte mais os gols do poderoso. Aleluia, e toda essa nação, aqui o homem não brinda, só que a minha erva. Eu me atarde, eu vou saltar, o jeito que eu me engano, e pra ele te exaltar, o que eu só tenho que pegar. E se me tiver que sofrer, alguém vai te matar, a linda que eu me mataria, a linda que eu me mataria, ele me mata, 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 e se me enganar, pra gente terminar, levante as mãos pra cima, e vai agarrar, e assim chegou. Jesus chegou Não tem visão, nem depressão, nem depressão, e segura um adorador, Jesus chegou. Jesus chegou Não tem visão, nem depressão, e segura um adorador, e segura um adorador, e segura um adorador. Graças a Deus Graças a Deus Oh Angel Graças a Deus